Fala pessoal, beleza? Hoje trazendo aqui a música Escape do Renascer Praise, ok? Pedido de vocês, hein? Então deixa o like aí, tá? Para fortalecer o canal, comenta de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Música em Ré Maior, ok? Olha, não é difícil de tocar, só o finalzinho lá que algumas pessoas vão ter dificuldade, mas a gente dá um jeito de explicar, beleza? Bom, vamos lá então. Lembrando que essa cifra está na descrição, tá bom? E também o link para você se tornar meu aluno e ter suporte direto comigo, vai fazer aula comigo, beleza? Bom, a introdução é isso aqui, ó, tá? É Ré, tá? Você pode fazer aqui, ó, é que tem que ficar essa nota na ponta, tá? Então ou você faz aqui, ó, tá vendo? Ou você faz aqui, né? Então aí eu vou passar as duas formas. Vamos para a forma mais fácil aqui, né, ó, o Ré aqui, ó, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, E, 3, E, 4, bem fácil, ó, tá vendo aí? Beleza? Só isso aqui é a introdução. Da outra forma mais aberta, você vai tocar aqui, ó, tá vendo? Ré oitavado, ok? Mão direita, Ré, Ré, Lá, Ré, Fá, Ctenido, e aí depois vai ser Si, Ré, Sol, beleza? Vai ficar aqui, ó, 1, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, E, 3, E, 4, beleza? Devagar, Tá? De novo. Beleza? Bom, essa é a introdução, tá? A coisa mais simples aí do mundo e agora vamos que tem bastante coisa para a gente ver nessa música aqui, hein? Vamos lá! Seguindo essa ideia, tá? Então vai ser aqui, ó, você pode fazer, ó, você pode fazer, vamos seguir essa ideia de acordes, ó, tá? Ré aqui, o inimigo tenta laços, tá? Sol com baixo em Ré e embaraças para me envergonhar, Ré de novo, mas não vai lá, tá vendo? Lá com baixo em Ré, ok? Ok? Seguindo, Ré maior, porque eu não estou sozinho, Sol com baixo em Ré, nesta guerra está comigo, Ré de novo, o braço forte do Senhor, é, Lá com Dó sustenido, até aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó. Tranquilão, tá vendo? Beleza? Não sei se dá para fazer de uma forma simplificada, deixa eu ver aqui, né? Ó, é que vai dar aqui, tá vendo? O acorde, tá? Ou, não tem jeito, é isso aqui mesmo, ó, tá? Então você tem duas opções, ou faz o Ré aqui, beleza? Beleza? E o Sol com Ré aqui, pega as duas formas aí, ó, Ré, Sol com Ré, beleza? Isso não é inversão, é abertura, tá? Inversão é tipo isso aqui, ó, Lá com Dó sustenido. Vamos corrigir isso aí, gente, vamos lá. Ré e Sol com baixo em Ré, beleza? Beleza? Agora, isso aqui sim é uma inversão, Sol com baixo em Ré. É, a outra forma ficaria aqui, ó, o Ré e o Sol com baixo em Ré aqui, tá vendo aí, ó? Pegou? Beleza? Isso aí, tá? Passado essa parte, a gente vai para a segunda parte da música, aquele que acalma o vento. Então, ó, vou voltar só um pouquinho antes, tá? É, cadê? Nesta guerra está comigo, o braço forte do Senhor, beleza? Continuando aqui, ó, Ré, aquele que acalma o vento, Ré, aquele que aqueta o mar, Sol com baixo em Ré, que tira a força do vento, Si menor, e faz o leão jejuar. Jejuar, aqui, tá? Daqui a pouco, é mais pra frente. É, lá com o Dó sustenido. Continuando, o Deus que derruba muralhas, Ré com Fá sustenido, da estéreo faz mãe de filhos, Sol com Si, é o mesmo que brada do alto, Ré com Fá sustenido, não temas, Sol com Ti, Lá maior, beleza? Tocando em acordes simples, ó, é, aquele que... Tocando em acordesimento... Esse primeiro Deus já tem, indo para a outra parte já, eu vi algumas cifras que começam aqui, né? Só que esse primeiro não, ele parte do Lá, tá? Então não tema, sou contigo, Deus já tem. Então é Lá, Ré, Fá, Sturido, Só, beleza? Só no primeiro Deus já tem, que vem depois esse não tema, sou contigo, tá? Então, Deus já tem, e nessa parte, um caminho aberto pelas águas segura o Sol maior, tá? Faz aqui ó, Deus já tem, vou caminhar, aí vai vir, faz, Sol de novo, Ró, Lá, B, Si menor, muitas fontes em meio ao deserto. Aqui, esse acorde que eu quero comentar com vocês sobre ele, beleza? Vamos lá? Nessa parte aqui, o teclado já faz uma frasezinha aqui junto, tá? Então ele faz, né? É, cadê? Fá, Ró, Ró, Muita fontes em meio ao deserto, faz. Tá? Depois essa frase vai aparecer com todo o instrumental fazendo, tá? Dó sustenido, Ré, Dó sustenido, Lá, Mi. É. É isso aí, ó. Dó sustenido, Ré, Dó sustenido, Lá, Mi, Ré, Mi. Ok? E aí o que acontece? Na hora que você faz essa frase, fica meio ruim pra você fazer o Dó, Dó, Jó, Bí. Entendeu? Porque você tá aqui, ó. Ó, então, quer ver? Deixa eu tocar pra você ver, ó. Faz, Ló, Ró, 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 Ró. Acaba, quase não dá tempo pra você fazer o Ré, tá? Então, fica esperto aí na hora que você estiver tocando, porque assim, tem outros instrumentos pra fazer esse Ré, tá? Então, você pode fazer, ó. Já passou, olha, você viu a correria que foi, ó. Vindo aqui, ó. Beleza? Então, o que eu posso falar pra você? Omite o Ré e vem do Fá, Senito. Faz aqui, ó. Faz um P, muitas fontes em meio ao deserto, ó. Viu o Ré com Fá, Senito, aqui, ó. Sol, tá? Agora, se você já tem mais agilidade, então você vai fazer, né? Faz um P, muita fontes em meio ao deserto. Aí você vem do Ré, tá? Cadê? A, verá, eu cantando errado. A, verá, beleza? Então, muita fontes em meio ao deserto. A, verá, beleza? A partir daqui desse A, verá, que é Ré. Ré com Fá sustenido, Sol, tá? Nuvens que trazem chuvás de bênção. Chuvas de bênção. Ré com Fá sustenido, Sol. Então, tá? Bárbara, 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 Bárbara. Viu? Bárbara, Bárbara. Beleza? Sol, ouça, A, Lá, Fós, Si menor. Deus te dá escape, livramento. Lá com Dó sustenido Beleza? Já deu pra ver que vai dar trabalho isso aqui, né? Bom, vamos continuar Daqui a música volta pro começo, tá? Só que tem um acorde que muda agora, tá? Então volta pro Ré O inimigo tenta laços e embaraços, né? Sol com Ré Pra me envergonhar, Ré Mas não vai Lá, baixo em Ré Agora é Si menor Porque eu não estou sozinho Viu que, ó, do Si menor Eu vim pro Sol É, agora é Sol com Ré, ó Até eu errei, viu? Então vamos lá, Si menor Porque eu não estou sozinho Isso, Sol com Ré Nesta guerra está comigo Ré de novo, o braço forte Do Senhor Lá com Dó sustenido Beleza? Agora vai vir a parte do Aquele Que acalma o vento Vamos lá, na repetição agora, hein? Então vai continuando Aquele que acalma o vento Ré Aquele que aqueta o mar Sol com Ré Que tira a força do fogo Sol com Si menor E faz o leão Jejuar Lá com Ré sustenido O Deus que derruba muralhas Ré com Fá sustenido Da estéreo faz Mãe de filho Sol com Si É o mesmo Quebrada do alto Ré com Fá sustenido Não tema Sol contigo Lá maior Mesma ideia No primeiro Deus já fez Lá Deus já fez Ok? Um caminho aberto Pelas águas Agora tem Tá vendo? Lá Ré com Fá sustenido Sol Deus já tem Já fez Já tem Um caminho aberto Pelas Ré com Fá sustenido Água Sol De novo Sol Lá Si menor Faz romper Muitas fontes Em meio ao deserto Beleza? A V Rá Nuvens Que trazem Chuvas Ré com Fá sustenido De Bés Sol Já expliquei anteriormente Ouça A Voz Sol Lá Lá E Si menor Deus te dá Escape Livramento Lá com Fá sustenido Agora nesse Deus já tem Tem o Ré Deus Já Vem Viu? Deus Já tem Ré Ré com Fá sustenido Sol Ok? Um caminho aberto Pelas águas Tá? Deixa eu subir a letra aqui Continuando, né? Deus Já Tem Um caminho aberto Pelas águas Faz Romper Normal até aqui, né? Muitas fontes Em meio ao deserto Aquela frase Tá Tem uma hora que você pode fazer Com as duas mãos Quando faz todo mundo junto Beleza? Tá? É... A frase é a mesma, né? Agora vai vir um A verá Que cai no Mi menor Vai fazer A verá Viu que o acorde entra depois, tá? Ré Ré com Fá sustenido Mi menor Beleza? Então faz A verá Nuvens que trazem chufas de bênçãos Ré com Fá sustenido Sol Beleza? Então A verá Chuvas que trazem nuvens Que trazem chufas de bênçãos Péssimo com letra Mas vai prestar atenção nos acordes É... Aí ouça a voz é a mesma coisa, né? Ouça A Vaz Sol Lá Si menor Deus te dá escape e livramento E termina em Lá Beleza? Agora Aqui é onde tá A tretinha, tá? Primeira coisa que você precisa entender nessa parte É o tempo do acorde, tá? E lembra que tem dois, três teclados aqui tocando ao mesmo tempo Então não acha que você vai conseguir fazer tudo Que pode ficar difícil pra você Primeiro ponto É que os três primeiros acordes Eles entram no tempo E Tá? Vou explicar já já Vamos pegar a primeira parte Si menor Lei É lei, ó Ai que eu viajando É... Leão Da tribo de Judá Tá? Aqui esse acorde Você faz aqui, ó Tá? Ou aqui Beleza? Então assim, ó Leão Da tribo de Judá Tá vendo o acorde aí? Você pode fazer aqui Ou você pode fazer aqui Tá? Então, ó Si menor Dó com sétima maior Beleza? Mi menor com sétima Rei dos Reis E agora aqui é um Fá sustenido Com quinta bemol, tá? Sétima e quinta bemol, né? Beleza? Reina Para sempre De novo A primeira parte, ó De novo Si menor Leão Dó com sétima maior Da tribo de Judá Mi menor com sétima Rei dos Reis Fá com sétima e quinta bemol Reina para sempre Beleza? Só que você vai ouvir Você não vai conseguir tocar no tempo Porque os acordes estão entrando Um pouco depois Eles fazem Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois E E esse aqui ele entra no tempo Três E Quatro Entendeu? Então, ó Um E Dois E Três E Quatro Viu que é no E? De novo, ó Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três Esse aqui entra no três, tá vendo? E Quatro E Tá? A sequência de acordes fica assim A primeira vez Si menor Tá? Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois E Três E Quatro Daqui pra frente é sol com sétima maior Tá? Então, ó De novo, ó Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois Três E Quatro Um Dois E Três E Quatro Um Dois E Três E Quatro Beleza? Quatro vezes aqui você vai seguir conforme tá na cifra, tá? É Eu não consigo cantar a letra e tocar o tempo ao mesmo tempo, né? Vai ficar confuso Foca em contar o tempo pra você pegar, tá? Não vai tentar cantar e tocar isso aqui que você vai se perder É Tem uma frasezinha Que aí a guitarra faz e um leadzinho faz, tá? Ela é aqui, ó Beleza? Lá, si, faz tenido Lá, si, sol Beleza? Aí pro mi menor vai ser Lá, si, faz tenido Aí aqui faz Tão, 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 mi, mi, fa, senido, mi, ré Beleza? Aí fica aqui, ó Tá bom? Agora você viu que já fica ruim de contar os tempos aqui, tá? Então, ó Vamos pegar, ó Lembra que começa no si menor, tá? Só que na próxima vez vai pra sol, ó Beleza? Ok, tá vendo aí? Agora, esse aqui é o si menor, né? Agora o doco sétima maior É só você ter em mente que a mão esquerda entra na última nota, ó Viu, ó? A mão esquerda entrou na última nota Agora no doco sétima maior Viu? O mi menor com sétima Beleza? E aí no fa sostenido com sétima e quinta bemal você vai fazer o Mi, mi, fa sostenido, mi, ré Beleza? Aí na próxima o baixo já é sol Viu? Agora dó Agora mi menor E o fa sostenido com a mesma coisa Ok? Isso aqui, tá? Essa parte é bem complicadinha Por isso que eu deixei pra explicar com calma Quando chega no final dela Rei e leão Olha que viagem, mano Eu tô vendo muito o desenho Vamos pegar aqui, ó Leão Beleza? Da tribo de Judá Rei dos reis, né? O mi menor Com sétima Aí vai finalizar agora a parte, tá? Reina para sempre Aí vai cair no si menor Sol com si Tá vendo? Ré com lá E lá com dó sostenido Reina para sempre Si menor de novo Sol com si Ré com lá Lá com dó sostenido Reina para sempre E cai em sol Tá? Então de novo, ó Tá? Pra finalizar, ó Leão Da tribo de Judá Ré dos reis Aí agora aqui, ó Reina para sempre Pra finalizar Si menor Sol com si Ré com lá Lá com dó sostenido Reina para sempre De novo Si menor Sol com si Ré com lá Lá com dó sostenido Reina para sempre E acaba em Sol maior Beleza? Dá um trabalhinho Mas se você Ensaiar bonitinho Estudar os tempos Você consegue tocar de boa Beleza? É isso aí, pessoal Agradeço vocês, tá? Lembrem-se então Que para se tornar meu aluno O link está na descrição Deste vídeo, tá? Um abraço para você E até o nosso próximo vídeo Tchau!